Você já ouviu o termo achatamento da curva? Mas sabe o que ele realmente significa? Bom, se você tem um vírus que é muito infeccioso e você o deixa seguir o seu curso normal, muitas pessoas ficam doentes em um curto período de tempo. Isso pode sobrecarregar o sistema de saúde como vem acontecendo com esse atual coronavírus. Mas se você adere a medidas como o distanciamento social, então você pode diminuir a velocidade de propagação do vírus. Isso significa que teremos, em algum momento, menos pessoas doentes sobrecarregando o sistema. E, eventualmente, o mesmo número de pessoas acaba se infectando. Mas ao invés disso acontecer em poucos meses, ocorre ao longo de vários meses. Além disso, diminuir a velocidade de propagação do vírus talvez significa mais tempo para se desenvolver uma vacina ou um tratamento antiviral que poderia beneficiar mais pacientes. Então, achatando a curva, distribuindo a carga de pacientes, essencialmente estamos dando aos trabalhadores da saúde mais tempo. E isso é o que, no final das contas, salvará mais vidas. Tchau! 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 Tchau!